Iniciada a gravação da nossa aula do dia 10 de junho de 2021, ainda no período da Covid, aqui na V4 de Jardim da Penha. E hoje nós vamos concluir o material sobre o período regencial. Lembrando que na aula passada eu estava fazendo uma retrospectiva das rebeliões para a gente engatar no segundo reinado. E nós paramos exatamente aí, na balaiada. Eu vim fazendo uma revisão sobre esses assuntos e eu fui falando as partes mais importantes de cada uma delas. Essa revolta aqui, que é a balaiada, ela é uma revolta que vai ter o quê de bastante interessante? É da balaiada que vão surgir os grupos armados que, num futuro, vão ser chamados de cangaceiros. Sacou? Então esse aí já é um detalhe massa para você sacar da balaiada. E ela tem esse nome de balaiada, acontece no Maranhão. O Maranhão era uma das províncias mais pobres do Brasil, mas pobre mesmo. Se você imaginar que boa parte das províncias do Norte e Nordeste estavam em decadência por causa da decadência dos gêneros tropicais, do tabaco, da cana, do algodão, das drogas do sertão. Se você for ver, Ah, mas e o ouro? E a prata? Já entraram em decadência há muito tempo. E está para surgir um novo produto que vai retirar o Brasil do lodo, que vai ser exatamente o café. Mas até o café ganhar popularidade e dimensão suficiente para fazer a economia brasileira se reerguer, estamos numa crise econômica severa. E o Maranhão passa por uma crise econômica mais severa ainda. Na época, eu falei com vocês que o Maranhão, então, grande parte da população vivia no estado de miséria, quase metade da população de 200 mil eram escravos e grande parte sertanejos miseráveis. Então, você imagina que 100 mil são pobres ou miseráveis. É de pobreza extrema. O Camada, quando fala que é um miserável, você fala assim, Ah, eu sou um pobre. Fica feliz, né? Sacou? Porque se é pobre, se você se diz pobre, o pobre, ele pelo menos tem uma alimentação de 3 mil calorias por dia. Pelo menos. Um camarada que é miserável, ele está abaixo da linha de pobreza. Ele não consegue ter acesso a uma alimentação de 3 mil calorias diárias. Sacou? Só para você ter uma leve ideia do que eu estou te falando. E aí? Crise dos gêneros tropicais, como eu te falei. E, além disso, meu camarada, tinham dois grupos que disputavam o poder no Maranhão, que eram os cabanos, que não tem nada a ver com a cabanagem, era só o apelido do Partido dos Conservadores no Maranhão, e Bentivis, que era o apelido dos liberais lá no Maranhão. E, independentemente de quem ganhasse a eleição no Maranhão, se for cabano ou se for Bentivis, não mudava a situação da população geral. Sacou? E o que começa a acontecer é que se você juntasse as coisas, miséria extrema, grave crise econômica e uma política que só beneficiava os membros da elite, você tem as condições propícias para iniciar um movimento armado. Na ocasião, é fácil você lembrar, né? Cabano começa com ser conservador também, e Bentivis é passarinho, passarinho gosta de ficar liberado, passarinho gosta de ficar livre, gosta de voar. Então, caso você precise lembrar de alguma coisa, esse macetinho aí funciona. O que que passou a acontecer? Na época, se não fazem por nós, façamos nós mesmos. E os camaradas passaram a montar uma série de grupos armados que agiam por conta própria, na prática dos mais variados crimes, velho. Invadir a cidade, porque hoje você vê sequestro relâmpago, sequestro de pessoas, sequestro de sequilo, esses caras sequestravam a cidade. Aí você fala, como assim? Cercava uma vila, já viram o Alto da Compadecida? No Alto da Compadecida, não tem um momento que um cangaceiro entra disfarçado de mendigo na cidade, aí ele roda na cidade e vê quem tem grana, quem não tem, se tem polícia em número grande ou se não tem, é daquele jeito lá. Então, o camarada chega, entra, vê qual é que é, se tem condição ou não tem, volta e fala, fascina a gente saquear a cidade inteira. Cercam a cidade e falam o seguinte, queremos tantas peças em ouro, tantos contos de réis, tantas cabeças de gado, onde nós vamos entrar dando tiro e porrada e bomba para tudo enquanto é lado. E não é um grupo pequeno, três grupos maiores, o grupo do Raimundo Gomes Vieira, apelidado de cara preta, cara preta, apelidado de cara preta, porque ele tinha uma mancha escura no rosto, esse camarada era vaqueiro, fácil você lembrar do apelido dele, você lembra do boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança, que tem medo de careta. E aí você lembra, meu velho do boi da cara preta, você lembra que ele é vaqueiro, boi e vaqueiro, esse cara tinha um grupo armado com quase 4 mil pessoas. Tinha um outro grupo, que era do Manuel Francisco dos Anjos, esse era o maior, por volta de 5 mil pessoas, esse é o maior, por isso que o nome da revolta é balaiada, porque o Manuel Francisco dos Anjos, ele era um fazedor de balaios, igual você está vendo aí nessa imagem. Um balaio, para quem não sabe, é um cesto feito de taquara. Taquara é um parente do bambu, porque o bambu tem uma série de familiares, beleza? Bambu verde, bambu amarelo, bambu listrado, bambu grosso, bambu fino, bambuí, taquara. Os bambuí são aqueles bambus fininhos que você faz vara de pescar, sacou? Taquara é um bambu verde fino que ele é muito maleável, sacou? É fácil de você trançar e conseguir fazer esses balaios, essas cestas, que dependendo do tamanho, elas mudam de nome. É um balaio, é uma quiçamba ou uma caçamba, se você colocar uma alça, colocar nas costas, coisas de Cosme da Roça, por isso que eu estou te falando. E ele é um artesão, um fazedor de balaio. Esse camarada tinha um grupo armado de quase 5 mil integrantes, cara. E você tinha o terceiro grupo, que era do Cosme Bento, chamado de Preto Cosme, ele era um escravo foragido e o grupo dele tinha mais de 2 mil integrantes. Diga-se por passagem, um detalhe diferencia eles. Apesar de todos eles serem grupos armados que agiam por conta própria na prática dos mais variados crimes, então eu vou invadir, vou sequestrar, vou saquear, vou matar. O resultado desse sequestro ou dessa apropriação dos bens é dividida entre os integrantes do grupo. Então, se você faz parte do grupo, é você que vai saquear, é você que vai roubar, é você que vai matar. Você que vai ter acesso à partilha, da pilhagem. Se você não faz parte do grupo, é você que vai sofrer isso, sacou? E aí, esses grupos armados, ataques às cadeias, fazendas, pontos de comércio, chegando a tomar várias cidades. Aí você fala, pô, mas os caras vão invadir a cadeia? É, velho. Duas mil pessoas armadas invadem uma cadeia numa cidade dessa do interior com a maior facilidade, filho. E aí, vai invadir cadeia para quê? Os pobres sempre têm um parente preso. Eu tenho uns três ou quatro, está me entendendo? De vez em quando, hoje em dia não pode mais porque está mais restrito, principalmente por causa da pandemia. Mas eu já visitei um primo meu ali em Viana já, antes dos camaradas fazerem uma, passar o cerol na galera lá. Tinha dois primos meus presos lá, acusados de homicídio, duplo homicídio, qualificado com geração de comoção popular. Só isso só. É, a família é gente boa, mas acabou que eles foram soltos porque não provaram que era eles porque eles estavam de capacete. Então, não viram se era eles ou se não era eles. Isso foi o que a advogada alegou. E, de acordo com os meus primos, nada a declarar. Está me entendendo? Mas aí, aí eu estava te falando, sempre os pobres, sempre tem um parente preso, né? E você vai lá não só para soltar os parentes presos, mas para ter acesso às armas, às munições que estão lá dentro. E aí, esses grupos crescem, cara, sacou? A diferença que eu falei entre os três grupos é que os dois primeiros, eles agiam principalmente na zona urbana. E esse terceiro grupo do Cosme Bento, ele agia principalmente na zona rural, atacando fazenda para poder ter acesso a senzala e liberar a galera, sacou? E aí, velho, as polícias dessas pequenas vilas simplesmente não davam conta desses grupos armados. Até que chegou o ponto do governo regencial mandar para cá o Luiz Alves de Lima e Silva. O Luiz Alves de Lima e Silva vai ser o camarada que vocês vão conhecer, porque ele vai passar a ter esse nome no futuro, de Duque de Caxias. Pode crer? Esse camarada, ele é filho de um regente com o mesmo nome dele, Luiz Alves de Lima e Silva, inteligentíssimo, fez escola militar francesa e alemã, sacou? E tipo assim, não tem derrota no histórico dele, não. Vocês já assistiram aquela série Game of Thrones? Se você assistiu, você lembra que tinha um cargo naquela série que se chamava A Mão do Rei? A Mão do Rei era o camarada que assessorava e tinha total apoio do rei para poder acabar com a revolta. Então, tem uma revolta, tem uma guerra, tem uma execução, quem vai fazer é A Mão do Rei. E ele tem a total autoridade do rei para poder utilizar a força bruta máxima para conseguir o que ele quiser, desde que ele consiga acabar com a revolta. Se existisse esse título de verdade na vida real, A Mão do Rei, que tem o poder da força liberado pelo rei para combater as revoltas sem limite de força, esse camarada seria o Duque de Caxias com toda certeza. Você vai ver começar a falar dele agora na regência, você vai ver falar dele durante o segundo reinado, você vai ver falar desse cara lá na guerra do Paraguai. Aí você fala assim, pô, ele não morre não? Não, parece que ele é imortal. É um camada diferenciado. E ele não perde não, tá? Mandou ele, você pode saber que é giripoca a pia. Ele vai, inclusive, ganhar esse título de barão e depois Duque porque ele libertou a cidade de Caxias que estava dominada por esses grupos armados. E o nosso camarada Luiz Alves de Lima e Silva, depois que ele adotou, depois que ele passou, meu velho, a trazer soldado, olha lá, em 1841, com farto armamento e um grupo de 8 mil homens. Então, ele vem pesadão mesmo, vem com muito armamento. Aqueles caras, aquele banditismo social, olha o termo que eu coloquei aqui, ó. Banditismo social. É banditismo mesmo. Tem uns caras que acham que é bandidismo, que é bandido, né? É banditismo. Esse banditismo social que no futuro vai virar os grupos de cangaço. A diferença é que esses grupos aqui têm centenas e milhares, né? E os grupos de cangaço vão ser de algumas dezenas. para se esconder facilmente, sacou? Sempre em movimento. E aí? E aí, esse cara, ele tinha sempre uma uma tática. Primeiro, era chegar e usar violência extrema para combater os revoltosos. Mas violência extrema mesmo. De chegar ao ponto de não fazer prisioneiro. Tem episódio aqui, na balaiada, do camarada aprisionar, capturar, sim, centenas de pessoas e começar a executar os caras depois de eles se renderem, daí. Os caras se renderem, levantar as mãos para cima, sacou? Deixar as armas no chão e ele emparedar todo mundo e meter bala na galera. A que eu fiquei mais chocada dele foi o que ele fez para poder conseguir chegar aos líderes, sacou? Cortava o solado do pé dos caras e mandava correr, velho. Você imagina? Cortar o solado do seu pé de fora a fora e falar, avô, corre ou morre. Como é que você corre? Sacou? E aí? E aí, primeiro, violência extrema e depois ele oferecia anistia. A violência era tão extrema que ela entrava no psicológico das pessoas. Quando falavam o nome do Barão de Caxias, o pessoal já sabia que vinha chumbo grosso, que a gilipoca ia piar. E ele falava, vocês viram o que aconteceu com os outros, né? Se vocês não querem que aconteça a mesma coisa, eu prometo que se vocês se entregarem, eu concedo anistia. Como assim eu concedo anistia? Eu concedo o perdão do Estado pra você. Porque se você tá se voltando contra o governo, você é um traidor. E traidor tem que ser executado. Mas se você se entregar e entregar a sua arma, eu garanto anistia sua. E aí, velho, a população, boa parte desses grupos com medo danado, começam a se entregar. E realmente eles vão sendo anistiados. O Manuel dos Anjos, o Balaio, a historiografia afirma que ele foi abatido em campo, beleza? Só que não encontraram o corpo dele até ontem. Então, alguns vão falar que ele foi executado e foi enterrado numa cova rasa. Outros falam que ele fugiu, então ele sumiu, o corpo dele desapareceu. Não se sabe se ele foi morto mesmo ou não, mas que ele desapareceu e desapareceu. Se ele foi morto ou se ele fugiu, ele não aparece mais na história, valeu? Muito possivelmente foi morto mesmo e enterrado numa cova rasa. O Raimundo Gomes também se entregou, cara. Aí começaram a entregar, os líderes passaram a se entregar. Aí quando o Raimundo Gomes, que era o cara preto, se entregou, o Caxias falou assim, ó, eu prometi anistia, beleza? Só que você, amor, você é líder de um grupo. Então, eu vou precisar, primeira coisa, eu te anistio, mas como você é líder de um grupo, no Maranhão você não vive mais não. Então, eu te dou anistia, mas você vai viver em outro lugar, aqui não vai. E antes de você viver em outro lugar, como você é líder de um grupo, eu preciso que você dê o seu depoimento. você vai entrar no navio aqui e vai prestar esse depoimento lá em São Paulo. Inclusive, de lá você já pode ir embora para onde você quer. A caminho de São Paulo, morreram ele. Sacou? Dizem que ele morreu no caminho, durante a sua deportação para São Paulo, ele morreu no navio. Navio pode ter dado uma balançada muito forte, o mastro caiu na cabeça dele e ele morreu. Mataram o cara com toda certeza, sacou? E o Cosme Bento também se entregou, cara. E aí o barão de Caxias, futuro duque, chegou e falou assim, ó, velho, eu te anistio, só que você é um escravo foragido. E como você é um escravo foragido, você tem que voltar para o seu dono. O dono dele foi lá e enforcou ele. Sacou? Então, os três aí foram para o espaço, beleza? Luiz Alves de Lima e Silva se torna o presidente da província do Maranhão e o cara que é o pacificador das revoltas, beleza? Então, dessa revolta, o que que vai cair? Miséria extrema do Maranhão, formação de grupos populares armados que invadiam cidades, saqueavam, estupravam, matavam e faziam tudo. Esses grupos vão dar origem num futuro ao cangaço e todos eles foram eliminados. Acabou, beleza? E vamos para a última, que é a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha é normalmente a que mais cai, não só porque foi aquela que obteve algum êxito, porque as outras não obtiveram êxito nenhum. Essa aqui vai obter algum êxito, essa aqui é a mais longa, é uma década, e essa aqui já virou filme, já virou série, já virou novela, já virou tudo. Inclusive, se você é um camarada que tem tempo, que creio eu, não é você, tem uma série que passou na Rede Globo há muito tempo e você tem ela no Globoplay, que é a Casa das Sete Mulheres. Sacou? É sensacional. Sacou? Você pode ver um capítulo por dia, igual novelinha. É muito embasada em acontecimentos históricos, sacou? E mostra os principais caras. Mostra lá, meu velho, o Bento Gonçalves, o Davi Canabarro, o Giuseppe Garibaldi, a Anitta Garibaldi, os momentos em que os farroupilhas estão no auge, o momento de empate, de decadência, a paz do ponche verde. É maneiro, é massa, sacou? E aí? E aí? O que está acontecendo para poder levar a Revolução Farroupilha à Guerra dos Farrapos? Primeiro, causas econômicas. Pesados impostos sobre os produtos gaúchos. Os gaúchos produziam carne e produziam couro, que foi na última aula que a minha teve uma dúvida. O que eu tinha falado? Que ela falou, eu falei chá, que ela entendeu chá. Foi isso? Cadê? Foi você? Ah, eles produzem chá. E eu achei até interessante porque, de fato, eles produziam chá. É, é o chimarrão. É o Ilex Paraguaienses. Já ouviu falar? Também conhecido como chimarrão. Muito bom. Já tomou? Passa o tomate que você vai ver como que é massa. Nossa. Ih, vocês são os frangos. Vocês são os frangos. São os frangos. Ah, é margózinho. É margózinho. Vai, compra um tutifruti. Um tutifruti para vocês. Um baré. Um baré docinho. É costume, galera. É costume. Tem o marido da Janaína? Janaína vocês conhecem. Boca de lata. Agora não é boca de lata mais que depois de 50 anos ela tirou o aparelho da boca dela. Nenhum milagre da odontologia conseguiu arrumar a boca da Janaína. A Janaína é minha comadre. Já falei. E aí o marido dela era meu compadre. E eu conheci eles há 20 anos atrás. E aí toda vez que eles se encontravam ele levava lá uma cuia, sacou, o chá, tal e coisa e chapava o chimarrão, né? E aí eu faleci. Ele falou assim, Rune, experimenta, cara. Você vai ver que vai ser bom. Aí eu dei a primeira chupada e eu falei, caralho, velho, gilou batido. Porque esse troço é margoso demais. Eu falei, não, Ronde. Não. Tem que chupar mais de uma vez. Você chupa mais de uma vez fica melhor. Entende? Eu falei, claro. Você chupa mais de uma vez fica muito melhor, né? E aí é costume. Ele é argentino. Era, né? Que ele faleceu. Ele era argentino. Faleceu tem dois anos. Sacou? E aí, meu camarada? O que que acontece? É costume. Depois que você começa a beber é igual o café. O café também que a gente é acostumado a beber café adocicado. Depois que você passa a beber café amargo você vai demorar no máximo um mês pra acostumar com o café. E depois suas papilas passam a perceber que existe doçura em várias coisas. Porque a quantidade de açúcar que a gente consome é tão grande que o açúcar natural das coisas a gente não consegue sacar. E quando você passa a tomar as coisas in natura você vai passar a perceber a doçura no grau que ela tem de cada coisa. E pra você poder ficar acordado na sala de aula sacou? Pra você poder ficar ligado, né? Pô, é massa. Ele é quente. Se você não quiser tomar quente você toma como o pessoal do Mato Grosso toma. O tal do Tereré. É. Que é aqueles... Já pegou um ônibus no Mato Grosso? Vai pegar um ônibus no Mato Grosso ou um ônibus no Rio Grande do Sul cada um tá com a... uma parada de 5 litros de água tá me entendendo meu velho e bebendo e conversando o tempo todo. Eu peguei um ônibus uma vez do Mato Grosso pra cá quando eu fui na Bolívia aí eu voltei pelo Mato Grosso. Aí eu vim de ônibus. Cara, é 24 horas a galera conversando dentro do ônibus de dia, de noite eles não param não. Porque eles vão bebendo o Tereré o tempo todo e eles não dormem. E aí a língua se tivesse sol bronzeava a língua dos caras. De tanto que eles falam. Sacou? Então, pesados impostos sobre os produtos gaúchos seria o charque, carne seca, carne de sol e o couro, beleza? Que também é um artefato que de grande valor. Além disso, quando você cobra um imposto muito caro sobre o produto que você vende, o seu produto perde a capacidade de concorrência. Se o governo cobra um imposto em cima do meu produto, ele chega caro no mercado. Eu perco a minha capacidade de concorrência, pode crer? Impostos cobrados no local de venda. O que é isso aí? Imagine que eu produzi o charque no Rio Grande do Sul e eu vou vender o charque lá em Minas Gerais. Já tem um frete que já vai me consumir uma parte da grana. E o imposto é alto. E o imposto vai ser cobrado lá em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro. Então, para mim, é um duplo prejuízo. Porque além de eu pagar um imposto alto, como eu pago o imposto no local de venda, o dinheiro vai ficar no Rio de Janeiro. O dinheiro vai ficar em Minas Gerais. Vai se converter em benefício para aquele lugar, não para o meu. Hoje não é mais assim. A maioria dos produtos, tá? Pode até ter cobrança dupla, mas a maioria tende a cobrar onde é produzido para beneficiar o lugar produtor. Pode crer? E distância dos centros consumidores, eu já falei. E o detalhe maior é essa quarta bolinha. Baixas tarifas para os produtos importados platinos. O charque. E o couro que vinha do Uruguai, da Argentina e do Paraguai entravam no Brasil quase de graça. E aí os caras ficavam putos com toda a razão. Pô, eu sou brasileiro, produzo aqui dentro e você me cobra imposto mais alto do que você cobra do cara que é um gringo, pô. Do cara que é um argentino, que é um uruguaio, que é um paraguaio. Se eles tivessem autonomia política e administrativa, eles resolveriam o problema. Coloco a barreira ofendegária. faz o produto importado entrar caro e eles teriam condições de vender o deles. Mas eles não têm essa autonomia porque o governo regencial centralizou o poder. Lembra? O conservadorismo lá do nosso Araújo Lima. E aí, disputas políticas. Na época, você tinha o Partido Liberal exaltado, que eram os farroupilhas, lutando contra os chimangos, que eram os liberais moderados, que eram os que estavam na situação. E aí, o detalhe da parada. A maioria comumente acha que a Revolução farroupilha tem o nome de Revolução farroupilha porque os caras que lutavam nas tropas eram desprovidos de uniformes. Eram maioria pobres que tinham roupas esfarrapadas, farrapos, farroupilhas. Na verdade, na verdade, isso aconteceu? Aconteceu. De fato, a maior parte da tropa farroupilha não tinha exército e você identificava um soldado farroupilha soldado por um lenço vermelho que o cara amarrava ou no braço ou amarrava aqui no pescoço, sacou? Que é bastante comum você ver os gaúchos ou os gaúchos, como fala na Argentina, no Uruguai e Paraguai, com aquele lenço vermelho amarrado aqui. Pode crer? Aquele lenço vermelho era o símbolo do soldado farrapo. Mas, efetivamente, a revolta tem esse nome porque o partido que iniciou a revolta é o partido exaltado. E o partido exaltado era apelidado de Jurujuba ou farroupilha. Por isso, a revolução farroupilha. E, na época, os farroupilhas que queriam a mudança, queriam mudar essas questões econômicas, queriam barreira ofendegária, queriam autonomia política administrativa, eles estavam contando que eles iriam conseguir, meu velho, eleger o candidato deles, que, na época, era o Bento Gonçalves. Deixa eu ver aqui que deu uma piscada, deixa eu ver a dúvida da galera na piscada qual é que é. o André Patrício. Por que eles sofriam essas regras diferenciadas, Rond? Velho, porque, na ocasião, você tem que imaginar que o comércio, ele tende a ser bilateral. Sacou? Então, o Brasil fazia acordo com tarifa baixa, com Argentina, com Uruguai, Paraguai, e o Brasil exportava muito mais para Argentina, Uruguai e Paraguai do que importava. Sacou? Só que os gaúchos sofriam mais do que o resto do Brasil. O resto do Brasil não produz charque nem couro. Os gaúchos produziam. Então, o governo brasileiro, nesses acordos, ele levava mais vantagem do que prejuízo. Mas os gaúchos levavam prejuízo, porque eram justamente esses produtos que eles produziam. Então, tipo assim, se o Brasil fosse lá e colocasse uma barreira alfandegária, tanto na Argentina, Uruguai ou Paraguai, como o comércio é bilateral, esses países fariam a mesma coisa com o Brasil. Então, tipo assim, é preferível eu, o governo brasileiro, tomar prejuízo no charque e no couro, mas ganhar em outros produtos do que eu colocar a barreira alfandegária e eu perder em todos. Sacou? Sacou, André? E aí, os gaúchos queriam o quê? Se eles tivessem autonomia, eles poderiam fazer isso. Eu viajando na maionese aqui, colocando o segundo reinado. Voltando. E aí, o que acontece? Na época, ia ter eleição e as eleições, todo mundo sabia que quem ia ganhar ia ser o Bento Gonçalves, ia ser o líder farroupilha Bento Gonçalves. Só que, na época, o Feijó não deixou ele ocupar o poder, que sabia que ele ia ganhar, não deixou acontecer a eleição, e o Feijó foi lá e nomeou esse cara, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, para ele governar o Rio Grande do Sul. Os farroupilhas não vão aceitar. liderados pelo Bento Gonçalves vão exigir que esse cara nomeado pelo regente renuncie. Ele não vai renunciar. E aí, o Bento Gonçalves, apoiado pela população, dá o golpe de Estado em Porto Alegre e proclama a República de Piratini ou ainda a República Rio Grandense. Dicas por passagem, com a bandeira do Rio Grande do Sul de hoje, tá? Aquela bandeira do Rio Grande do Sul surge nessa época, que é a mesma até hoje. E aí, Rondi? O movimento não acontece só no Rio Grande do Sul, ele se espalha, ele chega também em Santa Catarina. Em Santa Catarina vai ter a proclamação de uma outra república, chamada de República Juliana, porque se proclamou no mês de julho. Então, se observa que no Brasil já tinha dois movimentos separatistas com duas repúblicas independentes, cara, sacou? E com a galera rica, que eram os estancieiros, quando eu falo aqui, conseguiu o apoio dos estancieiros para poder derrubar esse cara? Nós, no Espírito Santo, não diferenciamos muito esse termo, sacou? Porque aqui, todo mundo que é grande proprietário, a gente chama de fazendeiro, sacou? Quando você vai lá para o sul do Brasil, os caras, eles têm uma terminologia mais específica para diferenciar grande produtor de gado ou de agricultura. Então, tipo assim, tanto o fazendeiro quanto o estancieiro são latifundiários. A diferença é que o fazendeiro, ele tem como predomínio do negócio dele a agricultura. E o estancieiro, que também é um latifundiário, tem como predomínio da economia dele a pecuária, sacou? Isso no sul do Brasil. Ah, o cara é fazendeiro, você já sabe que ele é proprietário que mexe com alguma parada de planta. Ah, o cara é estancieiro, você já sabe que ele é grande proprietário, mas ele cria gado. Aqui no Espírito Santo, não. Aqui no Espírito Santo, para nós, é tudo a mesma coisa, sacou? Mas lá tem essas diferençazinhas aí. E aí, além do Bento Gonçalves, você tinha o Davi Canabarro, que é outro estancieiro riquíssimo, com milhares de cabeças de gato, e tivemos a participação do Giuseppe Garibaldi. Assim como você tem na época contemporânea, alguns que consideram o Ernesto Guevara um camarada que participou de movimentos socialistas, libertários, aí cada um tem um ponto de vista dele sobre ele, mas era um camarada que saiu do país dele e foi lutar em outros. em prol de um ideal que ele acreditava. Então, o Guevara passou a acreditar em ideal socialista, foi para Cuba, foi para Bolívia e lá deram fim nele. Beleza? Essas pessoas que lutavam por ideal, que hoje em dia é mais complicado de você achar, era bastante comum nessa época. O Giuseppe Garibaldi era um desses, era idealista, era um camarada que onde tinha um movimento de base iluminista que defendesse os princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do republicanismo, do fim da opressão, ele participava. Ele participou de movimento iluminista libertário na África, na Europa e aqui na América. Diga-se por passagem, antes dele vir para cá, ele estava no corredor da morte, numa prisão lá na França, em Marseille. Conseguiram raptar o cara lá de dentro, velho. Tiraram o cara de dentro da cadeia, ele ia ser enforcado naquela semana e para não ser recapturado montaram ele no navio e ele veio parar aqui. E aí? Veio parar aqui no Brasil. Veio parar aqui no Brasil e fez algumas coisas sensacionais, tá, velho? Porque você tem uma revolta, uma revolução que é liderada por estancieiros, você mexeu a vida inteira com boi, velho. Você não sabe o que é guerra, sacou? Você pode ter mexido com arma para você caçar alguma coisa. Guerra é outra parada. O Giuseppe Garibaldi sabia? Daí a importância de ser um camarada que tinha estratégia militar. E uma que eu coloquei aqui, porque eu acho que ela é surreal, tinha um ponto que eles queriam tomar na época, que era uma cidade chamada Laguna. Essa cidade tinha o nome de Laguna porque exatamente ela tinha uma lagoa no meio da cidade gigantesca. E qual que era a estratégia para tomar a cidade? O Garibaldi pensou em colocar navios dentro dessa lagoa para bombardear a cidade de dentro para fora. E aí a galera olhou para ele e falou assim, você está viajando italiano? Ah, é? Por quê? Porque o lugar chama Laguna porque lá tem uma lagoa, não tem um rio que vai até lá, não. É uma nascente d'água que virou uma lagoa gigantesca. Aí ele falou, não tem problema, não. A gente vai fazer os navios, vai levar os navios até lá, vamos colocar os navios dentro d'água e vamos bombardear a cidade. Olha os caras, você está doido? São dezenas de quilômetros até chegar lá. E nem navio não tem. a região é serra, morros subindo e descendo. Esse fila da mãe não construiu dois navios, transportou os navios por terra com mais de mil cabeças de boi puxando, mil. Aí você fala como? Você coloca o navio em cima de toras e aí o navio vai deslizando em cima das toras, sacou? Os bois vão puxando, você vai colocando as toras e o navio vai rolando em cima. colocou os dois navios dentro da lagoa, bombardeou a cidade e tomou a cidade. O que eu fico bastante chocado e bastante mesmo é o fato do cara fazer dois navios, transportar por dezenas de quilômetros por terra com mais de mil cabeças de boi puxando e ninguém vê a porra da parada, sacou? E aí eu lembro que quando eu fazia faculdade eu falei isso com o professor, falei, esse troço aí está ganhando o seu caô, cara, tem alguma coisa errada aí, ainda mais subindo e descendo o morro, aí ele contou um negócio pra mim que eu achei até interessante, falei, isso aí é fácil de resolver, é só você mandar na frente batedores, batedores são aqueles que vão na frente investigando se tem algum olheiro, alguma pessoa observando o caminho, porque se tiver você não vai passar por ali, ou se tiver você vai ter que prender aquela pessoa ou matar ela pra ela não voltar a informar, você vê esses batedores direto em filme, vai uma expedição sempre tem os batedores na frente pra ver qual é que é, de um lado, do outro, na frente, na retaguarda, pra poder informar o bloco, e aí? E aí nós tivemos vitórias iniciais, amplas vitórias dos Farropinhas, porque os caras conheciam a região, sabiam onde atacar, sabiam onde se defender, mas com o tempo, olha quem vai pra lá, Luiz Alves de Lima e Silva, a parda começou a se estender, começou a correr o risco de fato dos caras se separarem do Brasil, mandou Luiz Alves de Lima e Silva pra lá, a VL, ele já chegou passando o Cerol, e com outra estratégia, ele era safado demais, ele era terrível, velho, sabe o que ele fazia? Chegava e imagina que vocês são Farropilha, e aí você é uma líder Farropilha, beleza? Aí eu vou e chego e falo assim, mando a informação pra você, sigiloso, e falo, se você mudar de lado, eu vou te dar uma patente tal no exército, vou te dar fazenda tal, vou te dar uma premiação de não sei quanto, ele comprava as lideranças do outro lado pra vir pro lado dele. Um dos líderes que era esse cara, o Davi Canabarro, mudou de lado, e mais de uma vez, só que às vezes você acha que você é esperto, e o cara que está querendo comprar é mais esperto que você. Aí você fala assim, por quê? Não tem um cara que é duplo? Vamos fazer isso direto. Então, tipo assim, o Davi Canabarro mudou de lado, e aí pro Caxias acreditar nele, as primeiras informações que ele deu foram todas informações sérias. Tipo assim, o cara foi lá e ganhou mesmo, e ganhou mesmo, e ganhou mesmo. Só que ao mesmo tempo que o Davi Canabarro passava informação pro Caxias, o Davi Canabarro colhia informação. Sacou? Então, é uma parada que pode servir tanto de um lado quanto pro outro. Sacou qual é que é? Na época, o Davi Canabarro, aí você vê isso porque é história da vida privada. E nessa série da Casa Sete Mulheres você vê, o Davi Canabarro, ele era apaixonado pela mulher do Bento Gonçalves desde criança. Sacou? E aí ele via nessa possibilidade o quê? Se o Bento Gonçalves morre, eu tenho a possibilidade de pegar a mulher dele pra mim, sacou? E aí você sabe como que as coisas são quando envolvem essas paradas aí, né? Ele foi e voltou, foi e voltou. E aí, Rondi? E aí, além dessa estratégia, ele passa a comprar os caras do outro lado, passa a ter informação privilegiada, passa a ter um número maior de soldados, usos de violência extrema e o Caxias começa a ganhar tudo, 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 tudo. Vitória em cima de vitória. Massacre em cima de massacre. E aí ele faz o quê? Chama pra negociar. A paz do Ponche Verde. Ele fala, ó, se vocês se renderem, eu vou anistiar todo mundo e não só isso. Todos os fazendeiros, farroupilhas, estancieiros, perderam as terras. Não pertencem mais a vocês. Se vocês se renderem, eu não garanto, eu garanto, não só a anistia, mas eu garanto também que as terras vão voltar a ser de vocês. E mais, liberdade pros escravos. Várias e várias revoltas que aconteceram no Brasil prometeram liberdade pros escravos. Nenhuma deu. Essa foi a primeira que deu. Mas não comemore muito. Aí você fala, por quê? Porque no Rio Grande do Sul tinha uma quantidade pequena de escravos, já que lá a principal atividade é a pecuária. E na pecuária você não usa muito a mão de obra escrava. Sacou? Você usava os escravos na pecuária, nas charqueadas. Charqueada é onde se faz o charque. Mata o boi, escarna o boi, arranca o osso todo dele e aqueles filés de carne ou aquelas pedaços de carne você passa a colocar sal, carne, sal, carne, sal, carne e deixa. Sacou? Deixa desidratar. Inclusive, os senhores podem fazer em casa. Sacou? Fazer em casa. Ao invés de você comprar uma carne seca, pô, comprar carne seca é cara pra caramba, vem da Bahia, vem não sei aonde. Carne seca é um troço diferente, né, velho? Vocês estão ligados qual é que é? Carne seca nessa época não era uma pada pra rico usar, não. Era pra pobre e pra escravo. Porque rico consumia carne ou fresca ou enlatada. Ah, por quê? Porque às vezes a cura da carne, quando você começa a salgar pra você desidratá-la toda, às vezes o sal não vai em todas as partes. Então tem umas partezinhas que às vezes apodrecem. E às vezes as carnes que os caras utilizam pra poder fazer charque são pedaços muito duros, né, velho? Então você pode fazer na sua casa mesmo. compra um pedaço de carne mais macio, sacou? Um alcatra, um contrafilé ou uma picanha. Compra lá uns dois, três quilos de sal grosso, umas ervas aromáticas. As outras que você quiser você pode também. E aí você coloca lá, meu velho, sal grosso, coloca o pedaço de carne em cima, cobre ele com sal, aperta, cobre ele todinho com sal e deixa descansar. Pode ser na sua geladeira, pode ser debaixo da sua cama, pode ser onde você quiser. no mínimo 15 dias, sacou? Depois, quando você vai tirar, você vai ver que virou uma pedra, porque toda a água da carne passou pro sal. Você só bate aquela pedra, a carne já tá bonitinha. Já pode, ó, cortar, fritar com mandioquinha, cachaçinha, mãozinha, cervejinha e pronto. Se você for crente ou cristão ou qualquer coisa aí, bebe uma água ou um kisup de groselha. Ou um tangue, sabor câncer, tá me entendendo, meu velho? E assim vai. Esses escravos eram poucos e a maioria deles morreram na guerra, porque eles colocavam os escravos na frente de batalha. Os escravos ocupavam uma posição que era chamada de lanceiros. Lanceiro é o camada que vai pra batalha com a lança. Você imagina? E aí eu vou ficar aqui na frente, ó. A primeira saraivada de bala, quem toma? Os lanceiros. Quem recepciona a infantaria? Os lanceiros. Quem recepciona a cavalaria? Só eles. Eles se fodem, mas muito mesmo. Caraca, falei um palavrão para a aula que foi gravada. Mas enfim, continuando. E aí, Rondi? Os que sobreviveram vão ser de fato libertos. Pode crer? Além disso, meu velho, outro detalhe que ele teve a sutileza de sacar. E aí eu dou moral para ele. Ele percebeu que muitos não queriam o fim da guerra porque muitos tinham na guerra o meio de viver. Você virou um soldado, um cabo, um sargento, um tenente, um coronel, um major, um capitão do exército para roupilha enquanto existia guerra. E se acabasse a guerra? Eu vou voltar a fazer o quê? Eu vou fazer o quê? E aí o Caxias sacou isso e falou o seguinte, ó, quem está com medo de perder o emprego se acabar a guerra, pode ficar tranquilo. Todos vocês vão ser incorporados no exército imperial brasileiro. Você vai querer fazer parte de uma milícia ou você vai querer fazer parte do exército do império? Com a mesma patente, salário muito maior, menos coronel. Menos coronel não, menos general. Menos general, exceto general. E por último, para não dizer que os camaradas não levaram nada, o governo taxou o charque em 25%. Sacou? Quer dizer, então, que pelo menos o charque vai chegar mais caro vai favorecer, então, a venda do produto feito pelos gaúchos, pelo Rio Grande do Sul. E aí, meu velho, na aula que vem, copo da maioridade, pode crer, para a gente começar o segundo reinado. Show de bola? Beijo para vocês. Bom final de semana. Até mais. Fala, velho. Aham. Aham. Vamos aí.